Agora eu quero chamar pra tocar comigo, meu parceiro, eu considero ele um irmão, né, um irmão mais velho, que tem idade pra ser meu avô, mas ele é meu parceirão, Chicão, muito conhecido, acho que o Chicão foi o primeiro morador da Rua da Prata, ele fundou na Rua da Prata. E ele toca muito, Chicão, ele é bem tímido, ele não gosta de falar no microfone, não, né, Chicão? Essa música vai lá pra Candeias, pertinho de Cristais, pertinho de Campo Belo. Chicão, vamos fazer aquela arrastapé aí? Libera a safona do Chicão, toca aí, deixa eu ver se... Aê, tá legal, vai lá. 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 Chicão, vai lá. Aê, tá legal, 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 vai lá.